Professores da UESP que deflagram uma greve por tempo indeterminado, os professores estão insatisfeitos com a falta de reajuste de salários e também algumas mudanças que aconteceram por lá, né Ananda? É isso, Cíntia. Os professores da Universidade Estadual do Piauí da UESP deflagraram uma greve por tempo indeterminado, na terça-feira, no caso, segundo a Associação de Docentes da UESP, a categoria reivindica o reajuste salarial e a retirada de um projeto de lei que altera o plano de carreiras e remuneração dos professores do Magistério Superior. A principal mudança proposta por esse projeto de lei, que tem sido criticado por professores, está relacionada à carga horária deles na instituição. Atualmente, o docente que trabalha 40 horas semanais deve cumprir o tempo mínimo de 8 horas na sala de aula e, com a aprovação desse projeto de lei, a carga horária mínima dentro da sala de aula seria dobrada para 16 horas. Segundo os docentes, isso inviabiliza a realização de projetos de extensão e pesquisa e acaba prejudicando também o desempenho dos estudantes da Universidade Estadual do Piauí. Ainda conforme a categoria, por meio de nota, eles informaram que estão sem aumento real nos salários há anos e enfrentam hoje uma defasagem salarial que ultrapassa os 68%. Muito bem!